Pitch Martínez no Atlético? Essa certamente foi a pergunta que eu mais recebi de torcedores do Galo nas últimas horas e já há uma resposta definitiva a respeito do tema. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte importante do departamento de futebol. Já vou te falar o que ele me disse antes de só contextualizar sobre a situação do Pitch Martínez. Me atacante argentino de 29 anos de idade, formado no River Plate, pretendido por clubes brasileiros há bastante tempo. O problema é que sempre existiu concorrência forte. Ele sai do River para jogar nos Estados Unidos, no Atlanta United, negócio acima de 16 milhões de euros. Depois vai por 14 milhões de euros para o Al Nasser da Arábia Saudita. Esse clube é o mesmo onde o Anderson Talisca faz sucesso e que negocia nos últimos dias a possibilidade da compra de Cristiano Ronaldo. Pitch andou sem clima, estava jogando muito pouco, tinha contrato até 2024 e houve um acordo entre as partes para a rescisão antecipada do contrato. Bom, voltando à possibilidade de o Pitch jogar no Galo. Conversei com a minha fonte do departamento de futebol que respondeu o seguinte, abre aspas, isso aí é desejo do torcedor, só que o Pitch não tem as características para jogar no sistema do Kudê. Pode esquecer isso, fecha aspas, me garantiu a fonte dentro do Galo. Diante desse cenário, sabendo que já houve um contato, uma conversa entre a diretoria e o Kudê sobre o Pitch Martínez, acho que é ponto final nessa história. O meio atacante argentino, que possivelmente vai buscar emprego no Brasil ou na Argentina, não será jogador do Atlético por conta dessa incompatibilidade com o novo treinador atleticano. O que é o Pitch Martínez?